A gente não quer instrumento, mano A gente não quer tirar o... A música de burula e de burula Tá maluco? Fala aí, galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui é o Arun E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sei que vocês viram o vídeo Da gente tentando virar várias garrafas de uma vez Só que aí surge uma dúvida Qual é, então, o mais rápido que consegue virar a garrafa de uma vez só? Qual vai ser a mecânica aqui, então? Simples? Antes de tudo, moleque, não se esqueça de se inscrever no canal aqui em cima Deixar o like Não, em cima Embaixo dele é o contrário O meu é em cima O dele é em cima Mas também não sei onde que tá isso em cima dele Procura aí onde que você vai saber Se inscreve no canal, deixa o like E não se esqueça também de ativar o sininho Pra você saber quando vai ter os próximos vídeos, tá? O challenge de hoje é o seguinte Quem é o mais rápido? Quem é o mais rápido bebendo água? Ah, bebendo água, mano? Achei que ia ser o... Uma garrafinha só Não, não, não Você sabe o que o pessoal quer saber, quem é o mais rápido ou não? O pessoal quer saber quem é o mais rápido ou outra coisa, né? Ah, isso aí é só outro youtuber Você não tá ligado Quando é que vai fazer o outro canal disso aí? A parada é a seguinte O recorde mundial de beber uma garrafinha d'água dessa de 500ml é 2.2 segundos Calma, beber uma garrafinha? É 2.2 2.2 segundos A gente vai pegar e tirar o famoso aqui, dedos Pra saber quem que começa Aproveitando, ó Essa água aqui, ela tá gelada pra caramba Ou seja Vai rasgar nossa garganta Vai rasgar nossa garganta e vai ser até pior Mano, ele falou que a gente vai tirar o dedo Eu tô cagando pra água, né? A gente vai tirar o dedo E aí a gente vai ver quem vai ser a primeira pessoa, tá? Vai, dedo de novo Vai, dedos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 1 2, 1 aqui, vai 2, 1 2, 1 2, 1 Posta Caramba, saiu Vai Você vai ser ímpar ou você vai ser pá? Você não é o local que você é? Tá Ímpar Ímpar Pai Não, sopá Ímpar Vai Isso 3, 6 Então ele é o próximo e eu depois Isso é o último Tá bom, Lengoso Ainda bem que a minha água que eu vou beber é essa Tifeira Eu mesmo Faça as honras Deixa eu pegar aqui o celular primeiro O cornômetro Produção Coloca Timer Isso aqui Tá setado aqui Tira a tampinha, né? Assim que você botar na boca Já vai estar valendo Peraí Enquanto você botar na boca eu já vou apertar Engolir uma bala aqui pra já liberar o espaço, né? Entendeu Vai 3, 2, 1 e vai Que isso? Não conseguiu beber Que isso? Ele botou tanta água pra beber É assim não, cara É assim não, cara Eu tentei fazer Igual o vídeo que eu vi o cara daí Uau Nossa, que não piora Bom, seu tempo foi 1 minuto e oit... 1 minuto 1 segundo e 83 e foi incompleto Incompleto? Mas não foi nem metade da água É só merda, meu mano Você pegou uma água, viu? Olha o barbinho, o barbinho Ele é o cara que fica sobe na balada E fica ajudando a rapaziada Nossa, mas você não tomou nada de água, velho Não deu, mano O que eu coloquei e montou Próximo Ixi, próximo sou eu que gosto Nossa, eu já ia tomar um... Uma bicotinha aqui sem querer Pelo amor de Deus Acerta esse negócio aí Vai Tu vai, calma 3, 2, 1 e... Parei Não vai falar que é pior do que aquela vez lá não Não, eu sei que não foi dois segundos Dois segundos eu sei que não foi Eu demorei muito Posso falar aqui que você bateu um recorde Ah, com certeza, lógico que não O meu... Caraca, é impossível, mano Quanto? 4 e 4 4 segundos e 4 milésimos Tá Mano, acho que o dois segundos é só o movimento que o cara faz assim, né? Não, o pior é que o cara faz de uma vez Ele libera a garganta É, vai de uma vez Eu não sei se ele soca, eu não sei qual que é a parada Nossa É você agora? Não, eu dei em bolsa Não, eu sou eu Ah, ah Como assim? Tá ouvindo o eco não? Ah, tá Tô, 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 tô Tá, o meu foi esse aqui então, molecada Tá preparado, Dengoso? Mano, eu tô com medo Porque da última vez que eu falei que ia dar o meu melhor, tá ligado? Não tem nada de melhor não Não foi nada de melhor Nossa senhora Abre os óculos aqui, ó Abre Mas faz uma Eu tentei saber Eu tentei saber se é melhor, tipo assim, liberar o ar E eu acho que é, ó, Dengoso É uma chifrada, mano, tá dando pra caramba Malu Ó, a questão é a seguinte, Dengoso Se você liberar o ar E depois você sugar toda essa água aí, é melhor Mas eu não posso ficar sem respirar porque eu já liberei o ar? Não, não sei Foi só a tática que eu imaginei aqui Tá bom, vamos lá Tá preparado? Deixa eu zerar aqui de novo Vamos lá Ó, cronômetro zerado Dengoso O tipo tá querendo fazer o rio, eu vou engasgar aqui Você que manda Não Você que manda Então vai Um, dois, três e já Opa Temos aqui, temos aqui um tempo Mas eu demorei, eu demorei muito Vamos ver, vamos ver, vai, vai, vai Pode ser, pode ser depois Mano, eu acho que foi mais que você Caraca, a gente foi Ah, então Foi 4 segundos e 71 O seu foi quanto, 4, 4? 4 e 4 4 e 5 Foi a massagem que eu fiz É? Calma, você também vem lá aqui no bravo, vamos lá Cadê o meu? Cadê o meu? Entendeu Cadê a Gabi no final? É, ela tomou Obrigada Tá aqui O Breeze tá aqui, ó Vamos lá Deixa eu pegar e resetar aqui então Então molecada, já sabe O meu 4 e 4 Do Dengoso 4 e 71 Vamos ver agora Do homem macaco Correndo atrás de mim Lá vem Homem macaco Vai Vou tentar, vou tentar Vai dar o seu melhor Vou Quero ver então Ó, o cronômetro tá na tela e tá aqui também Você que manda Ah, eu não Não, tô brincando 3, 2, 1 Vai Squirtle, vai Fijar dos águas É, é Acho que você já viu, né? Não, eu não vi Mas foi mais que todo mundo Só ganhou do Tiff Porque o Tiff foi incompleto Mas foi 5 minutos e 83 Ah, é que Tintyar é Pokémon de fogo, né? Ô, eu não sei se tem mais água não Peraí Não, não, não Água aí não Tá maluco? Ah, peraí A caixa inteira não vai tomar água até amanhã agora Agora vamos testar se a água quando ela não tá gelada Fica mais fácil também Verdade Então eu tenho que fazer de novo? Eu vou fazer de novo Eu quero fazer menos que 4 segundos agora Massa, nós já todo mundo pede no banheiro Exetei aqui Vai lá, Cris, bom Tem que ficar de olho aqui Eu não sigo, não tenho deixe de ter suficiente pra ele Eu também não sei se eu tenho, mano Mas eu vou tentar Pelo amor de Deus Não, vai, vai Não, eu sempre esqueço Eu vou acordando Ajeita esse dedo aí, pelo amor de Deus Lê, 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 lê! Ajeite esse dedo aí! Eu tava vendo! Zerado, pronômetro zerado, e na tela. Vou tentar, vai ser de uma vez aqui agora. Sim... Tô avisando... Ou vai dar muito certo, ou eu vou cuspir tudo na câmera, mano. Vai ver. 3, 2, 1... Eu acho que foi mais 4 segundos de novo nessa bosta. Mentira! Caramba! Mas se o maior da senhora pode ter a sua casa de volta agora. Mano, eu olhei na sua cara e falei assim, mano, eu tô com medo, porque teve uma hora que você regalou o olho e eu falei, mano, vai secando o olho essa água. Mas é aquela, ó, não dá pra ir mais, já chegou em um litro aqui de água, um litro e meio, vocês já sabem, é a hora de esgurmitar. Você fez um terço... Quanto, quanto, quanto que foi aqui? 3 e 37. 3 e 37, beleza. O que foi? Você fez um terço que um ser humano tem que beber em um dia e em alguns minutos, então... Nossa, eu tô voltando até agora. Você vai se redimir? Vai, não vai gostar? Ô, o Tiff, ele quer ser o último. Ah, ele quer ser o último? Então tá bom, eu sou o próximo. Ô, minha negu... Nossa, mano, eu tô passando mal. Eu tô sentindo que eu vou passar a bomba ali. Tá cortando, tá cortando. E na primeira eu já bati um negócio aqui gelado na cabeça. Tá, reset. Quer continuar? Não, tem que ser a Letícia agora pra fazer ali um negócio, porque senão é... Vai ser desigual. Aham. Faz minuto. Não, mano. Tô de boa. Se deu uma chifrada em mim, ficou complicado. Tá preparado? Não. Tô sentindo aqui uma aguinha aqui, mano. Só me fala uma coisa, como é que foi aquele dia depois do vídeo? Mano, aquele dia eu posso falar pra você que tipo, eu fui no banheiro fazer o número 2 e só saiu água. Tô. Não saiu o número 2, saiu água. Ele agradeceu. É. Como é que é? Como é que é o rim dele? O quê? Coca? Não, é água? É, o rim dele tá em choque, mano. É por isso que ele caga água. Porque quando chega água no corpo do Dengoso, aí o corpo dele quer usar pra tudo. É pra fazer cocô, pra fazer xixi, pra fazer difusão celular, tudo usa água. Usa água em tudo. Tem água hoje, rapaziada. Vamos usar. Mas como é que foi aquele... Depois que acabou, você pegou e falou uma coisa muito engraçada, mano. Do rim dele? É, do rim da Coca. O que que é isso? O rim falou dele. Que coca é essa? Que coca estranha é essa? Que coca estranha é essa? Que coca estranha é essa? Ô, você bateu! Chega o coração lá. Pergunta que coca é essa? Conta com crossprite de novo. O cérebro do Dengoso, irmão. É? O cérebro do Dengoso, irmão. O cérebro do Dengoso, irmão. Ô, o paisado. Que cérebro do Dengoso. Olha meu nome, ó. Vai, Dengoso. Quero ver, vai. Olha só a Letícia que conta. Vamos. Calma aí que eu tô querendo rir um pouquinho. Vai. Concentra. Foque. Neurônio. Dois. Um. Vai. Vai, vá forte! Vai, Brasília. Um. Ele lançou um... Eu não vou descarrar essa coca de carne. Já desistiu? Ah, o Dengoso já perdeu. Tchau, Dengoso. Tchau, Dengoso. Por enquanto, você fez 4 segundos. Tá, mas foi incompleto. Não valeu não. Vai! Se redime agora, Marco. Vomitar. Não vai não? Não vou aguentar. Então eu sei. É o campeão. It's the challenge. Ai, meu Deus. Tem água até no nariz agora. Saiu por tudo, irmão. Eu não vi que não tem água também. Eu falei, filha, entra água no corpo dele e o corpo dele faz limpeza. Desde pra casa, tem água na casa. Tá preparado? Tô, tô, vai. O tipo, ele mija jatinho fininho branco ou é aqueles amarelão, feio? Ué, ô louco. Você não gosta desse xixi pra sua namorada? Eu sempre falo pra ela, c****, amor. Você é o quê? Eu sou branquinho. Falo. Ah, entendeu. Nossa, eu entendi uma coisa, enfim, vai. Vambora. Tá preparado? Tá. Vai. Isso aqui é a tua vida. Você vai beber a tua vida agora. Eu vou beber, pelo amor. Então tá bom. É, por favor. Não, melhor. Isso aqui finge que é a Letícia. A prova do seu amor. A prova do seu amor pra Letícia. Gostou, né? Aí ele joga tudo fora. Tipão, faz assim, ó. Pode cortar ela pra você, amor. Aí você começa a jogar. Não, pô, tá maluco. Vamos começar, vai Letícia. Vai. Você que conta. Três, dois, um, vai. O Blastoise. Então não foi só eu que engasguei ele. Chama o seu amor. O do Tipo é diferente, tá ligado? O pico do dele chega aqui em vodca fraca essa daqui. Olha, não sei se ninguém tá percebendo, mas isso aqui tá tudo molhado, tá? Ah, isso aqui foi eu não, hein? Isso aqui foi o Blastoise. Vamos ver? Seu pandeiro tá molhado, hein, Tipo? Eita. Eita tropinha. 4 segundos e 82. Nossa. Ai, nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom, molecada. E aí? Vocês vão querer adentrar nesse challenge? Se vocês quiserem fazer esse desafio e me marcar ou marcar os meninos também no Instagram pra tá fazendo esse challenge. Quanto tempo vocês levam pra tomar uma garrafinha de água de 500ml? Marca a gente lá no Instagram que a gente vai ver quanto que vocês conseguiram fazer. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram deixa o gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Eita. 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 Eita.